Barra do Garças, o coração do Brasil bate mais forte, aqui. Mato Grosso Os importantes rios do Centro-Oeste, o Garças e o Araguaia, que separam três municípios e dois estados, formando a região turística Encontro das Águas, cercada de belezas naturais que poucos lugares do planeta possuem. Muitos dos seus atrativos estão localizados no perímetro urbano, como o Parque Estadual da Serra Azul, que oferece inúmeras opções de turismo, trilhas que levam a grutas com inscrições rupestres, belas cachoeiras apropriadas para banho, o Mirante do Cristo Redentor, onde se descortina o encontro dos rios Garças e Araguaia. Nas proximidades se encontram o famoso Disco Porto, primeiro local do mundo reservado para pouso de discos voadores. A Serra Azul também é uma ótima opção para os amantes dos esportes de aventura, como prática de voo livre e rapel. O Parque das Águas Quentes possui águas termais em abundância, distribuídas em piscinas e cascatas. Rio da Preguiça, Bar Molhado e Toboáguas contendo cerca de 14 propriedades terapêuticas que melhoram o estresse e relaxam o corpo, em um ambiente de total integração com a natureza dentro da cidade. Os rios Araguaia e Garças são atrações turísticas o ano inteiro. Mas a visitação se intensifica nos meses de junho e julho, com a chegada da temporada de praia, que atrai pessoas do Brasil e exterior. Os amantes de ufologia, misticismo e mistérios vão se surpreender com a Serra do Roncador. Um cenário de belezas naturais, exuberantes e magníficas formações rochosas. As trilhas de fácil acesso levam os visitantes a locais como o Dedo de Deus, Arco de Pedra, Furna do Cardoso, Cachoeira São Francisco, Vale do Ouro, dentre outros atrativos no Platô da Serra. O lugar também é um ponto de encontro de místicos e ufólogos de todo o Brasil e exterior. O Dedo de Deus é considerado como ponto de grande incidência de avistamentos de ufos e encontros de místicos, que acreditam na existência de um portal, por onde o explorador inglês Percy Fawcett teve acesso à cidade perdida de Zê. O mistério do sumiço do coronel se tornou fonte de inspiração até para filmes de Hollywood, como na série cinematográfica intitulada Indiana Jones. Para quem busca aventura em contato direto com a natureza, Barra do Garças dispõe de inúmeras opções. Fazendas, pousadas e comunidades rurais localizadas próximas da cidade oferecem roteiros de turismo ecológico, contemplação e experiências selvagens em meio a um cenário de tirar o fôlego. São dezenas de cachoeiras com quedas d'água dos mais variados tamanhos e formatos, escorregadores naturais, piscinas de águas cristalinas e até hidromassagem natural para relaxar o corpo. Lugares que parecem ter sido desenhados pela mãe natureza. Os povos indígenas estão presentes no cotidiano da cidade. A convivência harmônica com a população chama a atenção dos turistas que podem vivenciar suas festas e rituais tradicionais em algumas épocas específicas do ano. A cidade conta com uma ótima infraestrutura receptiva. São quase 4 mil leitos de hospedagem entre hotéis e pousadas. Restaurantes com cardápios variados, bares, fast foods, loja de souvenirs, artesanato, dentre outros segmentos. O município também dispõe de condutores capacitados e empresas de receptivo equipadas para atender bem à demanda de visitantes. Por meio da Secretaria de Turismo e do Centro de Atendimento ao Turista, a Prefeitura de Barra do Garças trabalha de maneira integrada com receptivos turísticos e atrativos regionais, a fim de proporcionar as experiências mais incríveis aos que visitam nossa cidade e região. Venha conhecer Barra do Garças. A cidade te espera de braços abertos.